O Nacional Brasileiro e a Seleção, eu estou em campo, trazendo uma faixa muito importante. Essa faixa que você está vendo aí, assédio não, não mesmo, em hipótese alguma, de forma alguma, partindo de quem quer que seja, contra quem quer que seja. Na criatividade. Aí parte pelo meio o time brasileiro, a bola bem molada na esquerda, a Tamiza sobe sempre bem por lá. Lá vem o cruzamento. Depois a Antaíde vai confirmar, mas é um time muito em cima da seleção. A parte da crise, vamos esperar o lance. Cruzamento, toque de cabeça. Conseguiu dar um toque ao canhão, meteu uma caneta na Rússia sem fazer o lançamento, tudo ao mesmo tempo. Desculpe, aí vem a seleção brasileira. Aí vem bola na área da Rússia. Tome o cruzamento, toque de cabeça. Cortou de cabeça e agora a chance do contra-ataque. Tentando armar. Partiu ali a Benzalirato pelo meio, o cara regula, está em excelente fase. O Ludmilla arriscou. Aí a bola passa, perigosa. Errado ali, a Ludmilla. Então, novo cruzamento. A chance, a goleira tirou de novo. Insiste o Brasil. Briga pela bola. De esquerda, bater. Outra vez a defesa. Aí o lançamento para a área, a bola passa. Chama a arma, ela sai para fazer a defesa. Andressinha vai para a cobrança de pé direito. Bateu curto, primeiro pau, toque certo para trás. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É do Brasil. Toca a musiquinha aí. Bruna Benites. Bruna Benites, número 13. E lá vem cruzamento. Bola para a área. Era a Júlia que estava ali, a Bia que estava lá na frente. Olha a chance, a bola batida para fora. Mila. Andressinha de novo. A Marta. Que coisa bonita. De novo, Marta. Pé direito. Aí a cobrança já não é mais da Marta por lá. Vem bola para a área. Toque de cabeça. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Brasil. Bruna Benites de novo. Toca a musiquinha aí que eu quero ouvir. A entrada confirmada de o cenário número 23 no lugar da Tamires. Rapaz, que beleza bonita da Bárbara. Ah, quando a gente era mais novo, o Juninho dizia que ela fez uma ponte. Exatamente isso. Olhou, descola o lançamento, botou na frente. Olha a chance, a sobra. Ah, bora. E aí vem a seleção brasileira de novo. Cruzamento. Fez um corte. Morozova. Olha a chance. Outra vez a Andressa tentando. Abriu espaço para a finalização. Agora a tentativa é boa e tome cruzamento. Sempre vem no cruzamento. A sobra ainda é brasileira. Andressa. É habilidade. A perna esquerda, botou para o meio. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Brasil. Andressa, querido, o gol. Dão para cantar antes do chute. Toca a musiquinha aí. Aí vem o Brasil chegando de novo. Tem a chance até do quarto gol. É só bater. Bater é bonito. Toma bater.